Quem vai se arriscar e lá? E se ele pega alguma pessoa e deixa na gaiola? Vai um comigo e aí... Mas o que você acha do palhaço ir junto? Pessoal, palhaço malvado, como você sabe onde o papai foi pego? Você vai ajudar a gente, mas eu não quero que vocês corram perigo Tá bom Qualquer sinal de perigo pode correr, tá bom? Ó, silêncio, bora lá, bora lá Ai, gente, pera, deixa o palhaço malvado na frente que ele sabe onde que é Ele sabe onde que é Ai, gente, tadinho do papai, gente, o que será que aconteceu com ele? É o que que ele vai fazer? É pra lá? Pérola, deixa ele na frente Gente, vem pra gente ver o carrinho, vai Fala baixo, fala baixo Entra aqui, entra aqui, entra aqui Ai, gente, tô comendo Tá perdido, ele tá perdido Peraí Você não lembra onde que é? Não Palhaço malvado, você não lembra palhaço malvado? Vai ajudar ele a recuperar a memória, filha Eu lembro, ó Ela viu na câmera, ela viu na câmera Na sala, na sala 2 E você vai encontrar ganhão, certo? Certo Ai, gente, onde que é? Vocês estão perdidos, não é que não Gente, é lá, lá na frente É lá na frente, certeza? É certeza Certeza que isso é muito Gente, vocês estão perdidos, é pro outro lado, vocês estão enganados Gente, eu tô preocupada com o papai Eu tô preocupada com o papai Entra, entra, entra Gente, parece que é aqui Que? É ali? Ai, gente, é o papai Gente, é o papai Papai, pai Meu Deus do céu Ai, gente, coitado do pai Pega nerv, pega nerv Ai, gente, silêncio Nossa, hein, meu Deus do céu Gente, ajuda a tirar o pai Ajuda Vai Tá muito pesado Gente Eles não conseguem Gente, eles não conseguem Meu Deus do céu Vai de novo Vai, mais um pouquinho Não Gente, e agora? O que a gente vai fazer? Olha, você salvou vocês Pai, tá tudo bem, hein? Sai daqui Sai daqui, filha Sai daqui, filha Não fica aqui Não É perigoso ficar aqui Gente, eles não estão conseguindo tirar o papai O que é isso, palhacinha? O que é isso? Olha lá, gente Pera O que é isso? O que é isso? Gente do céu Meu Deus do palhacinho Muito forte Palhacinha Vai, vai, vai Gente do céu Doida palhacinha Tirou esse muque Vai, 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 gente Vai, cadê ele? Não conseguiu isso? Obrigada O papai tá salvo Eu não sabia que era tão forte 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 Que forte Sabe quem vocês é? Fracos Não conseguiu E a palhacinha é quem? É heroína Pai, ele foi pra onde? Pai, pra onde que ele foi? Eu não sei Pai, eu tô com muito medo Até você ficar cuidado Mas de uma coisa eu sei Isso não vai ficar barato A gente vai se vingar dele a hoje É hoje A gente acaba de uma vez com isso Como? Como? Eu tive uma brilhante Não fala alto Eu vou usar a mesma coisa Que ele usou pra me bater Isso aqui E eu vou fazer uma arapuca Sabe o que é arapuca? Na minha época, amor A gente colocava assim Um pedacinho de pau Amarrava uma linha E aí quando a pombinha entrava dentro As coisas entrava dentro Puxava o cabinho e Prendia, entendeu? Depois a gente soltava Mas nesse Ele tá voltando Ele tá voltando Ele tá voltando Me ajuda a fazer espalhar assim Rápido, rápido, rápido É que a galera volta Perdeu agora de novo, tá? Vai, vai, vai Rápido, rápido Ele tá voltando, gente Ele tá voltando Mais, mais Força Mais um pouco Mais um pouco Olha isso Pera Pera Segura, segura Segura, vai assim Tá muito pesado Tadinha Ela tá com muita força Segurando, pai Segura, segura Desce Não vai parar Pega o outro pedaço, pai O bolzinho de madeira Segura, segura Segura, segura Isso, pode ser menor Esse aqui não tá dando Pode ser menor Cuidado, filha Cuidado A pérola tá ajudando Cuidado Desce, desce Desce Não tem maior Não tem maior Um pouquinho maior Vamos, gente Você consegue Segurar, palhaçinha Segura sozinha Força, pérola Segura Segura, filha Ajuda ela Gente, rápido Rápido Que ele pode estar voltando Gente, rápido Gente, rápido Rápido Boa Ai, meu Deus do céu Rápido Acho que ele tá voltando Deixa eu olhar pra cá, pessoal Meu Deus, eu tô morrendo De medo Sobe Vai Já sei Pode soltar, palhaçinha Pronto Ai Isso Isso Essa é a nossa grande armadilha Entendeu? Ele tá voltando Vai, vai, vai Pega o boné O boné, amor O boné do papai Pega 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 o papai Pega o boné Gente, se prepare Hoje que é a nossa vingança Uhul Vem, filha Não puxa, não puxa Cuidado Cuidado Vem, vem, vem Aqui Vai, vai, vai Vamos ficar aqui esperando A armadilha Vem, vem, vem Vem, vem Vem Ai, gente Eu tô muito de medo Se ele aparecer Ai, gente Obrigado Vocês têm ajudado Nossa Até agora Eu tô acreditando Que a palhacinha sozinha Conseguiu erguer a canhola Nossa, a palhacinha é muito forte Parabéns, palhacinha Vou ter que voltar pelo papai Tá bom? Nossa, pai Foi por pouco Ah Camilo Gente, não sei o que Isso que é duro da bebê Não é, Camilo Deixa a mãe ajudar Pai Não é, pai Uma eternidade depois Deixa eu ver Gente, o cabelo da perna Grudou tudo O cabelo grudou tudo Do pai Não é, assim, tá ruim Você tá ruim de ir Vai, é Gente, para Eu não era de vim cá Olha quem tá bom Olha ele Nossa, tá com o nariz dele Paracinha do céu Dessa merda aqui Assim, gente Você vai ser encarregado Então, já que você é tão forte Dá um novo nele Só você conseguiu levantar Aquele negócio, né, gente? É verdade A gente precisa de mais nada A gente tem superpoderes No meio do nosso grupo Gente, olha A palhacinha se revelou Ela sabe levantar as coisas Então ela pode ficar Ela pode bater nele O palhaço Ele pode Sabe Desistrair ele Isso A palhação tá dando Isso E eu não posso ficar de visão E ele também pode Isso Boa ideia Filha O que a gente vai atrair agora? Vamos ter que atrair O palhaço malvado? Ai, gente O palhaço malvado Eu preciso Então, ó A palhacinha vai ficar aqui A palhação Amor, presta atenção Que agora vai ser sério Você vai ficar com a NERF Bem aqui, ó Bem lá Tá vendo que aconteceu? Amor, é melhor você, amor Melhor você Aí ele fica com a NERF Então tá Ele vai ficar aqui sozinho Tem palhacinha A palhacinha está perdida A pérola A pérola é pequenininha Ela vai estar ali escondida O palhacinho vai ficar aqui, ó Se o palhacinho tentar chegar perto da pérola Acontecer alguma coisa Se a palhacinha não conseguir impedir ele Isso, exatamente Gente, eu não quero ficar lá, não Você que vai ser a isca Não, você vai ter escondida Gente, o que que vai me ajudar? Ele vai ficar aqui, te dando guarda Mas o dia que eu queria ser a guarda No dia que eu queria puxar Você não é mais corajosa desse grupo? Não O palhacinho malvado Vai entrar dentro da gaiola Sem bater num pedacinho de pó Se você bater, você vai ficar lá preso junto com ele Pra sempre Você entendeu? Então quando você entrar lá dentro Ele vai querer entrar dentro também Vocês entenderam? Ele vai querer entrar dentro Ele vai ficar desesperado que eu sumi E vai entrar dentro pra ver Quando ele entrar dentro pra tentar te pegar Você sai dentro da gaiola E a Pérola puxa A armadilha e vai pra ele Gente Ele é muita responsa pra você Mas você vai conseguir Eu não consigo Consegue Você tem esse plano com o arquiteto Eu fiquei Consegue, filha Fiquei pensando em tudo isso Eu falei Se eles me salvarem Eu vou dar um jeito de pegar ele E esse é o plano Mas sim Tá todo mundo junto? Sim Vamos É isso Nosso grito de esperança Ipe, ip Ipe, ip Ipe Acordo e tento todo dia Tomo meu café Quando papai acordar já estou em pé Eu chamo minha mamãe porque quero gravar Mas olho pra piscina e já quero pular